Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja, você pode ganhar um mundo de vantagem. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Mas agora você vai ficar porque você vai ver o resumo de notícias do patch 7.2. Então se você quer ficar preparado, continua no vídeo. É isso aí meu povo bonito, como o patch 7.2 é um patch bem extenso que tem bastante coisa, eu vou fazer então tópicos bem resumidinhos sobre cada assunto. Então vamos ao primeiro tópico. Com a chegada do patch 7.2 teremos a chegada também da nova raid que é a Tumba de Sargeiras. Então nessa raid você irá conseguir matar de volta o Koja Gamer que estará lá agora com pernas bonitas para você enfrentá-lo e conseguir o seu Tier 20 que estará disponível na nossa nova raid que chegará com o patch 7.2. Teremos também a chegada de uma nova aparência da sua arma artefato. Essa aparência não está listada no que a gente tem hoje das aparências da sua arma e com ela né você terá que fazer um conteúdo solo, solo é o solo contente até conseguir desbloquear a sua tinta inicial. Mas não é só a tinta inicial que teremos, teremos também três novas tintas. Sendo que para você conseguir uma dessas novas tintas você vai ter que matar o Kill Jaden no modo heróico. Ou seja, vai ter que raidar meus queridos. Para você conseguir a outra coloração você vai precisar vencer 10 Hated BG. Ou seja, fuuuu. E se você quer conseguir ainda mais uma cor, você vai precisar derrotar todos os chefes de masmorra usando essa aparência aí. Então essa última vai te dar mais trabalho, mas vai ser mais fácil. Teremos também um update na nossa arma artefato. Então agora além, se você não completou esses 35 pontos pontos iniciais, a Blizzard vai te dar uma ajudinha para você completar. E além desses 35 pontos, você vai abrir uma nova linha de talentos. E além disso, dos talentos antigos, você vai conseguir, em todos os talentos que tinham 3 pontos, conseguir chegar o upgrade de 4 pontos. Ou seja, o farm é infinito. E falando em infinito, nós vamos ter um talento dos novos talentos que ele é infinito. Então é isso mesmo. Você vai poder pontuar ele infinitamente. Ou seja, virou sei lá o que. Enfim, o farm não cansa e não cessa. Junto com a sua arma artefato, né? Sua aparência nova. Aliás, junto, mas não, mas separado. Mas você vai conseguir também uma nova montaria de classe. Então cada classe vai funcionar de um jeito, como é que vai pegar. As missões vão ser exclusivas de classe. E aí você vai conseguir uma montaria. Então você vai ficar feliz com sua montaria nova, que a maioria é legal. A não ser que você seja um mago. E aí você... Essas montarias todas, elas são voadoras. Apesar de algumas não terem asas. Lembrando que no patch 7.2 teremos a liberação do voo. E se você gostou das invasões que aconteceram no pre-patch de Legion, fique sabendo que elas estão de volta. Elas vão aparecer em mapas isolados, mas agora das ilhas partidas e elas vão mudar as missões mundiais. Então o terreno vai mudar, os monstros vão mudar um pouco e ainda você ganhará novas recompensas ao fazer missões em áreas invadidas pela Legião. Legião. Falando em Legião, teremos agora uma nova masmorra. Eh Blizzard, entendeu? Tem que fazer masmorra? Que bonito, Blizzard! O nome da masmorra é Catedral da Noite Eterna. E com ela, nós iremos reencontrar com o Illidan. Então o Illidan está de volta e traz com ele também a nossa querida Maeve. Então espere o desenrolar aí da história da Legião, que já está bastante interessante. E até que enfim, com uma nova masmorra. Como nós falamos do retorno das invasões, com o retorno das invasões nós teremos de volta as Nether Shards, que vão ser aquelas pedrinhas que você vai utilizar para poder comprar itens, né? E agora você vai ter um item que custa 400 Nether Shards e com ele você vai conseguir fazer itens para a sua especialização. Sendo que pode, se você der a sorte ou não, como eu, vir um item lendário. Então aumenta a sua chance de vir aquele item lendário específico para a sua classe. Ou seja, a Blizzard quer facilitar com que você consiga o item lendário que você quer. E se o Odd deixou saudade para você, eu acredito que não, nós teremos a construção, a volta na verdade, né? das construções em Legião. Então, se você gostava daqueles poços avançados, em Legião nós teremos três novas construções que a gente poderá fazer. Só que elas vão funcionar de maneira totalmente diferentes. Elas vão... você vai precisar farmar aquele recurso para construir essas builds, né? E com ela, só que elas vão durar só três dias. Então, vão ser três construções. Essas construções são a Torre dos Magos, que vão nos garantir tesouros, o Centro de Comando, que vão liberar algumas missões, e o Disruptor Etéreo, que vai dar acesso a chefes mundiais, portais instáveis e outras coisas do tipo. Essas construções vão durar três dias e elas vão ser atacadas para Legião. Depois você fica um tempo em Coldal até você poder construir outra. Então, é mais um farm para você fazer no Pad 7.2. Teremos também novos monstros raros que vão aparecer pelos mapas. Esses montos você vai querer farmá-los. Por quê? Eles vão dar um negócio que você vai precisar bastante, que é o Legion Fall War Supplies, que são os suprimentos para você construir as coisas. Vão te dar recursos do Salão de Ordem e vão te dar também as Nether Chats que você vai precisar para tentar farmar o seu item lendário. Então, se você vê um pontinho, uma caveirinha no mapa, vá lá que você precisa matar esse raro. E já que a gente falou em lendário e falar de farm, vamos falar também nos novos itens lendários craftados que a gente vai ter. Então, agora, se você tem aquela profissão de craft que você quase não usa, você vai poder farmar alguns itens que você vai precisar e vai poder craftar esses itens lendários. Eles não são tão bons, geralmente, contra os outros, mas é uma opção a mais para você vender para o seu coleguinha, para aquele alto que está começando, enfim. E, além disso, os lendários atuais também sofreram mudanças. Então, aquele lendário que estava piorzinho, ele ganhou um buffzinho e eles foram levemente ajustados. Então, a tendência é que eles estejam mais estabilizados no Pad 7.2. E, por último, mas não menos importante, para provar que Legion é a expansão do farm, nós teremos a reputação Paragon. Mas o que é isso, Sra. Aegis? Se você achava que pegar Exalted na reputação já era muito, ah, meu filho, isso ainda não era nada. Agora, depois do Exalted, você vai poder encher a sua barrinha de reputação mais até farmar os Paragons de reputação. Com os Paragons de reputação, você vai poder ganhar uma caixinha de suprimentos. Dentro dela, tem a chance de vir novos itens para o seu personagem, além de montarias e de brinquedos. O destaque é que as montarias são específicas de cada mapa e temos um brinquedo que você disfarça, como se fosse com a aparência tipo da Maeve, assim, imitando e tal. E é bem interessante. Então, o farm agora é realmente infinito. E se você gostou desse vídeo, que me deu trabalho pra caramba de escrever tudo e fazer um resumo, deixe o seu like nervoso aí, que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. Comenta o que você mais gostou do Pet 7.2, se é que você gostou de alguma coisa, ou o que você achou que teria e que está faltando. E se você está animado, então deixe o comentário, vamos bater aquele bate-papo aí saudável no chat aí, nos comentários aqui do YouTube. E não esqueça de compartilhar o vídeo pro seu amiguinho que está perdido no Pet 7.2. Então, aqui a gente tem um resumaço. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima! Curta e siga as nossas redes sociais. Elas estão na descrição deste vídeo. Se você quiser falar comigo, estou 24 horas online e respondo o mais rápido possível. Se você for um cara legal, podemos conversar e quem sabe jogar alguma coisa juntos. E aí E aí Vamos lá.